Margar Ei Ei Ok Rumba, rumba Branca, não Puspa, ele puspa Sou, ok, ok, sou Puspa, ele puspa Puspa, ele puspa Puspa, ele puspa Sândim de şey Ne rızklar Sılapli ne rızklar Sılapli ne rızklar Gak sesmeni O lignar Rıspakar boya Sılapli ne rizklar NISA Rıspakar boya Rıspakar boya Lávajas-lí-se na zâmbata, chelganta mi, душa da boi nogam, ti me ispondi. Nega a volta te nakaže, na gata da ti pokaže, na istra das vizinhos, tudo como é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e não se acalha, mas não me esqueça. Eu me esqueça. Eu me esqueça. Eu te acalho, eu te acalho, eu te acalho, que eu te acalho! Especialmente para os Jelénovos! E de novo, de novo para os Jelénovos! E de novo para os Jelénovos! Só para os Jelénovos! E de novo, de novo, de novo, de novo! Smo que eu me esqueça, eu te acalho, eu te acalho, para todos, eu te acalho, eu te acalho, E sim o teatro, sim o espírito Trem de sim, me usta a vida, louva a vida Dizem a vida, espomem de tudo, está na da pole Trem de sim, me usta a vida, louva a vida Dizem a vida, espomem de tudo, está na da pole Rapazli se na septa și uprfala mi stajat M Souza Jeff, Dave, I Alaniz Mach verde-la pastima unknown Trem de sim, me aus borrine Celica stewardship esa deرض eu não wanti se te deve assim e aí e aí e aí e aí aí e aí Então... O barrença com a camada... O barrença com a camada... Não é que eu não estou a falar... Como é que eu não estou a dar... Então, começa... Então... É... 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 Tudo bem bonito! Mas todos os que se precisam, vamos lá! O que você vê, se prontem? Você é muito legal para você, se não tem aqui. Mas todos os que se precisam, sejam bem. Mas todos os que sejam, se me fizer, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.